Nesta segunda, Jack Bauer tem muito pouco tempo para convencer um jovem terrorista a desistir de seu plano suicida. Se soubesse quem eu sou, e tudo o que eu já fiz na vida, saberia que eu não estou blefando. Eu cansei de brincar com você. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, 24 horas.